Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV de TV de Veja.com e hoje é dia dele. Ricardo Sete aqui entre nós e você acompanha essa conversa ao vivo aqui pelo site de Veja e também pelo YouTube. Tudo bem, Sete? Tudo bem. E você, como foi de Brasília? Foi muito bem, né? A Brasília é aquele celeiro de notícias e sempre as notícias estão por trás dos panos. Impressionante como tem bastidor naquele lugar. É impressionante. Eu já morei em Brasília, trabalhei em Brasília, comecei minha carreira lá e é uma loucura. Você esbarra em notícias a cada dois metros que você anda. Se bem que você tem que saber distinguir também, tem muita plantação. É verdade. Aliás, já já a gente vai falar um pouquinho sobre a tua carreira. Daqui a pouco, em instantes. Mas antes eu queria falar sobre a notícia do dia, que saiu já no finalzinho da tarde, o Zé de Seu, o milionário. O Zé de Seu, talvez bilionário, não sei, tem que dar uma olhadinha. Um homem que é pago a preço de ouro para dar consultorias e que foi pego de novo com a boca na botija. É ele, o mensaleiro, que passou um tempinho na papuda. Está vendo a casa cair de novo. A justiça descobriu que ele recebeu pelo menos 29 milhões em reais em consultorias. E que só o Clube do Bilhão, aquela gente da Operação Lava Jato, a lista dos corruptores, pagou 8 milhões de reais a José de Erceu. Surpresa, Sete. Este homem presta um serviço caro à nação, hein? Impressionante. E que consultoria valiosa, né, João? Eu gostaria de fazer uma carreira de consultor. Não dessa daí, mas é impressionante. É um momento de sucesso. Exatamente. E a sabedoria dele, né? Porque as empresas pagam milhões de reais para beber da sua sabedoria. Ele orienta negócios. Ele é um comunista ferrenho que se formou em guerrilha em Cuba, mas os capitalistas gostam dele, né? Ele tem conselhos interessantes, é extraordinário. Comunista ontem, mensal... Não, comunista anteontem. Mensaleiro ontem, chegadinho das grandes empreiteiras hoje, não é isso? Será que ele volta para a papuda? Olha, ele está dando todo o tom que sim. Parece que está com vontade de voltar para lá, porque como é que ele vai explicar esse negócio? Gente, as empreiteiras que pagaram esse dinheirinho para ele, anote aí, né? A OASUTC, Engievix, Galvão Engenharia e Camargo Corrêa estão na lista dos 50 clientes do ex-ministro mensaleiro, o homem que foi o homem forte do ex-presidente Lula, que foi parar lá na papuda por conta do mensalão. E que agora apareceu de novo na lista das maracutaias do PT envolvendo o petrolão. Demorou, demorou, mas acabou aparecendo. Pois é, é difícil você dizer que qualquer pessoa minimamente informada possa se surpreender com esse tipo de notícia, não é, Jorge? Realmente, o que nós esperamos é que essas investigações possam seguir, porque os advogadões contratados pelos poderosos sempre encontram um buraquinho aqui, uma falhazinha no processo ali, um probleminha no inquérito policial acolá, para derrubar os casos na justiça. A gente espera que isso vá até o fim e que os culpados sejam punidos devidamente. Essa vez vai ser diferente do mensalão, porque no mensalão tinha toda aquela interpretação jurídica, teoria do domínio do fato, parará, ou seja, basicamente é que quem é superior de funcionários corruptos teria obrigação de saber e ser juridicamente responsável pela conduta irregular dessas pessoas. Aí não, aí não. As pessoas pegaram dinheiro direto. Tinha um percentual nos contratos da Petrobras reservado para partidos políticos e para figuras políticas. Quer dizer, não tem dúvida se o processo chegar até o fim direitinho, essa gente vai ser punida. É o que a gente espera, o mínimo que a gente espera, porque o país está numa situação de descrédito tal com as instituições, com tudo, com tudo, que está na mão da justiça ajudar a recuperar um pouco dessa crença. Bom, é claro que a turma que assessora juridicamente o Zé Dirceu vai dizer o seguinte, não, foi a empresa de consultoria, não foi aí o próprio Zé Dirceu, até porque quando ele recebeu quase 5 milhões, ele estava na papuda, atrás das grades, vai sair esse discurso. Mas vale lembrar que esse dinheirinho ele recebeu de 2006 até 2013, depois que deixou o governo Lula. Antes, Zé Dirceu não tinha essa bolada na conta bancária, ou seja, tem tráfico de influência nessa história? Por que aconteceu? Qual é a parte do dinheiro que foi, por exemplo, para o Partido dos Trabalhadores? Talvez o Zé Dirceu possa responder isso numa boa conversa com os procuradores da Lava Jato. É o que a gente espera. E essa questão transparece nesse tipo de situação, né, Joyce? A vergonha, a pouca vergonha que é no Brasil é a questão do tráfico de influências. O sujeito sai do governo conhecendo todos os caminhos para chegar às verbas públicas, aos contratos, e às pessoas que decidem sobre isso. E as pessoas são contratadas não por sua habilidade, por seu conhecimento, por nada. São contratadas porque elas sabem a trajetória, sabem os macetes. Não é como se fazia antigamente, se pagavam pareceres caríssimos para grandes advogados, corretos, como o doutor Saulo Ramos, que morreu recentemente. Pareceres para ministros aposentados do Supremo Tribunal. Agora mudou o negócio, é tráfico de influência mesmo. As pessoas que deixam, muitas pessoas que deixam o governo, se utilizam dos vínculos que adquiriram, do conhecimento da máquina que também adquiriram durante sua permanência no governo, para fazer, colaborar com negócios geralmente escusos. Então a coisa é ruim dos dois lados. O sujeito já sai mal intencionado e depois vai fazer maracutaia. Agora, a oposição parece que resolveu dar uma acordadinha. O PPS, durante a semana, resolveu ir até o STF e pedir a investigação da presidente Dilma Rousseff no escândalo da Lava Jato. Bom, o presidente do partido, que é o deputado Rubens Bueno, que é lá do Paraná, conterrâneo, entendeu o seguinte, olha... Do nosso Paraná. Do nosso Paraná, do nosso Paraná. Entendeu o seguinte, olha, a gente até respeita aí o procurador-geral da República, o Rodrigo Janot. Mas que está esquisitona essa história dele, de fato, deixar a presidente da República longe de tudo e usar todos os artifícios jurídicos para isso, está esquisito. Aí o PPS entendeu diferente e foi até a Justiça e disse, olha, queremos a investigação. Pois hoje o PSDB, o DEM e o Solidariedade tiveram uma ideia. Vamos engrossar o coro dos descontentes. Até que, enfim, demora um pouquinho, né, para ensaiar, mas vai. Engraçado, exatamente, o pequeno e aguerrido PPS fez isso sozinho, fez essa iniciativa e agora os partidos maiores da oposição aderiram a ela numa coisa que é interessante, que pode dar algum resultado, embora eu duvide um pouco. A Constituição realmente parece que tolhe essa possibilidade de investigação. Mas agora o que é engraçado... Se ela tiver cometido ou houver prova de que ela saiba em 2010, não, aí ela entra automaticamente nisso. E a gente tem o Duque que foi preso ontem. E você sabe que eu sempre digo isso, o fantasma do Marcos Valério e um tempinho na cadeia fazem tantos bicos fechados abrirem nessa operação Lava Jato. Então com o Duque na cadeia. E com aí a possibilidade dele falar na CPI, porque o juiz Sérgio Moro já autorizou. E ainda com essa história do Zé Dirceu abocanhando milhões e milhões enquanto estava na papuda, a coisa está ficando mais complicada. Não, é claro, mas é que tem essa filigrana de que não pode ser investigada por fatos transcorridos no decurso do seu mandato, que o mandato começou agora, dois meses e pouco. Então vai dizer, não, mas ela pode ter sabido no mandato anterior. Aí pode ser, se ela soube no mandato anterior, ela tem que esperar terminar o mandato atual para ser investigada, tem essa discussão até que ponto o conhecimento vaza de um mandato para o outro ou não. Mas o que me achei estranho um pouco é porque o senador Ronaldo Caiado, que é médico e não jurista, mas é experiente na vida pública, fez um discurso vários dias atrás do Senado dizendo que, argumentando que a presidente podia sim ser investigada. O senador Ronaldo Caiado é do DEM, é o líder do DEM, senador para o Goiás, recém-eleito, eleito agora em outubro e líder do DEM. Então, se ele estava convencido disso, com argumentos bastante bem concatenados, eu até vou publicar o discurso do senador Ronaldo Caiado no meu blog, é porque o DEM não entrou, não é? É estranho. O líder do DEM chegou à conclusão de que a presidente podia e devia ser investigada, fez um discurso mostrando o porquê cinco dias atrás e quem entrou com o pedido na justiça foi, no Supremo Tribunal Federal, junto com o ministro Teori, foi o pequeno PPS. Então, é, mas de qualquer maneira... Agora é atestante mais do que nunca, né? Não, claro, é importante, quem deveria tomar essa iniciativa, obviamente, era o PSDB, era o Aécio Neves, mas, realmente, o Aécio Neves, como líder de oposição, está muito mais brando do que esperavam os seus eleitores. Eu tenho recebido muitos comentários no blog, os comentários no blog não significam uma amostra do que é o eleitor típico, o cara que escreve num blog e tal, é muito específico, mas dá para ter uma ideia de que há uma satisfação com a atuação do Aécio um pouco branda demais para o clima que está se criando no país, né? Não sei se há alguma argumentação para isso, mas o senador Ronaldo Caiado andou um tempinho aí internado, né? Estava dodói, fez uma cirurgia, ficou um tempo lá, até ele foi na manifestação ali, ainda convalescendo dessa cirurgia. Mas o fato é que essa veia pulsante da oposição, que tanto salta aí no senador Ronaldo Caiado, acabou sendo atropelada pelo PPS, que fez um belo de um trabalho e foi lá e deu a cara para bater. Quer dizer, olha, eu acredito nisso. E o PPS tem um departamento jurídico, e eu conheço pessoalmente o departamento jurídico do PPS, que é um departamento jurídico excepcional. Não é bobinho, não. Então, se eles entraram na justiça, se for a corte maior desse país, é porque sabem do que estão falando, é porque é uma brecha, é um fato, há como se discutir isso juridicamente. É, e vai ser interessante um teste também do ministro Teori Zavascki. Vamos ver o quanto o ministro Teori Zavascki tem independência para julgar, para atuar. Se tivesse o Sérgio Moro lá no Supremo, que aliás é um boato, há um boato de que a presidente Dilma convidaria o juiz Sérgio Moro para o lugar do ministro Joaquim Barbosa. Pode convidar o quanto for, né? Vai morrer convidando. A quantidade de boato que tem é uma coisa espantosa, né? Falando em boato, então já que você falou de boato, eu quero falar de boato. Quer dizer que você, Ricardo Sérgio, um homem que tem história aqui na Abril, foi executivo da casa, comandou aí algumas publicações, inclusive a Playboy, nos tempos áureos da Playboy, é colunista aqui, seguido e perseguido, para deixar bem claro, seguido e perseguido. Tem até processo na justiça contra pessoas que me ameaçaram de morte. É, você simplesmente está indo embora porque a Abril está com problemas e a Abril não quer saber mais de você. Puxa vida, Sérgio, que teoria da conspiração é essa? É, nas redes sociais tem de tudo, né? Tem todo tipo de calúnia, de mentira, de barbaridade. Eu estou querendo aproveitar esse nosso programa de hoje para furar essa bolha que começa a surgir. Eu não sou nenhuma personalidade internacional, nem nada, mas como eu tenho um blog na Veja, que tem muita visibilidade, já se comentou, começou a se comentar por aí que eu vou deixar a Abril, porque a Abril está na situação A ou B, é tudo mentira. Eu estou extremamente feliz aqui, estou sendo, ao longo de cinco anos, fazendo um trabalho aqui, nunca fui tão bem tratado na minha vida, eu adoro o ambiente que temos aqui. Eu tenho muitos anos de editor Abril, eu trabalhei na Veja, nos velhos tempos da Veja, pioneiros em que a Veja saiu do prejuízo para virar uma revista extremamente rentável, durante quase dez anos, e eu vou deixar o blog, sim, por minha própria vontade, no final de abril. Isso foi conversado com o diretor de redação de Veja, o Euripides Alcântara, eu já conversei com ele em setembro do ano passado. Eu sei porque conheço a história e estou esperneando desde então. Pois é, mas não tem nada a ver com nenhum tipo de problema que esteja ocorrendo profissionalmente ou de qualquer outra natureza, é por razões pessoais, Joyce. Eu tenho minha família toda que está morando no exterior. Minha filha, Adriana, que é jornalista, mora há 14 anos em Barcelona com o seu companheiro. Ele trabalha lá e tal. O meu filho, Daniel, que é jornalista e músico, está há oito anos com a sua mulher, Anitta, e o meu netinho, André, de quatro anos e meio, nasceu lá. Embora tenha dupla nacionalidade, vem sempre ao Brasil, mas eles estão fixados lá. Minha mulher já está há vários meses lá. Eu vou completar, Joyce, não parece, porque eu comecei muito cedo também, muito precoce, mas eu vou completar 50 anos de redação no mês que vem. Uau! Aliás, neste mês, no final deste mês. Então, como uma boa parte da areia da minha ampulheta já escorreu, eu quero aproveitar os anos que me forem permitidos viver para curtir a vida, viajar, ler os livros que eu não consegui ler, ver os filmes que eu não consegui assistir, estar com meus filhos, estar com a minha família. E eu vou vir ao Brasil com muita frequência só para ver os amigos, porque eu não vou ter mais um vínculo de trabalho obrigatório, diário, como eu tenho há 50 anos. Pela primeira vez eu vou conseguir desligar, porque a gente, jornalista, não desliga. Você está em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer dia, se acontece um fato importante, você fala, bom, como é que isso vai repercutir no meu trabalho? O que eu vou fazer com isso? Eu quero descansar um pouco dessa preocupação, que começou com meus 18 anos. E quero ter um outro tipo de vida, quero curtir, quero aproveitar, não tem nada a ver. Eu adoro o trabalho que eu faço, eu faria esse trabalho por mais 20 anos, mas eu não tenho todos esses anos para aproveitar a vida como eu gostaria. Então, nesse restinho aí que tiver, espero que seja o restão, eu quero viajar, quero ler, quero estar com meus filhos, quero estar com a minha mulher, quero estar com meus amigos, quero viajar para cá só para ver as pessoas que eu amo. Não tem nada a ver com nenhum tipo de crise. Isso é mentira, são caluniadores, são safados, que sabem que estão mentindo, não conhecem nada da minha vida, nem da vida da editora Abril, e querem intrigar a gente fazendo esse tipo de comentário desairoso e sem vergonha. Agora, eu estou muito chateado, por um lado, estou feliz de começar uma vida nova, morando num país estrangeiro, tendo uma experiência diferente, completamente das que eu tive até hoje, embora vá sempre para lá, para o Barcelona, mas eu estou muito também triste por deixar vocês todos, eu adoro aqui, deixar Augusto Nunes para mim vai ser terrível, para deixar você vai ser terrível, deixar essa redação deliciosa vai ser terrível. O Erips Alcântara, diretor de redação, é um anjo, sou muito bem tratado, tenho a honra de ter muitos leitores, faço trabalho com grande gosto, com grande paixão, tenho tido contato, como você, você então nem se falha, mas a gente tem contato com muita gente interessante como jornalista, é uma coisa bacana, é uma coisa fascinante, mas tem uma hora que tem que parar, e eu prefiro parar enquanto tenho forças e tenho vontade, disposição para fazer outras coisas, é isso, não passa disso. E confesso que sinto uma pontada gigante aqui no coração. Eu também sinto, eu nem interferi muito, porque esse negócio de ficar choramingando no ar, não dá, não dá, mas eu sou bem egoísta nesse ponto, eu queria tanto que você ficasse. Eu sei disso, eu agradeço o teu carinho. Egoísta é o último. Aliás, eu escrevi no blog, mas talvez alguns leitores não tenham lido, eu fui a uma agência bancária na sexta-feira, resolvi um problema, e houve um assalto, uma quadrilha de bandidos, sete bandidos invadiram o banco, armados, minutos depois chegou a rota, mas os bandidos já tinham saído, eles queriam assaltar o caixa forte, a caixa do banco, e conseguiram levar o dinheiro, não as pessoas que estavam lá. Mas foi um episódio de violência, que milhões de brasileiros, milhares de brasileiros já sofreram, e milhões de eu sofrendo de outro tipo, eu não sou diferente dos outros brasileiros, mas era como se fosse assim, ô sete, vai embora, vai logo, rapaz. Foi como se fosse um aviso. Acelera. É, bandidos perigosos, armados, que renderam segurança, a rota chegou rapidamente, mas eles já tinham saído, aí toda a área foi cercada, então eu falei, pô, parece que é um recado, vai logo, cara, vai lá. Mas essa gente que faz essa campanha suja, que não é de hoje, se intensificou muito na campanha para a reeleição da presidente Dilma, e que continua nos blogs sujos, nas redes sociais, é uma gente chata, né? É, é. Da onde que tira? Mas tem criatividade, né? Eles tiram umas coisas da cartola que são... É impressionante, porque o mesmo boato que surgiu, até foi um amigo meu de Minas Gerais, que avisou, né, Joyce, de que eu estou saindo da Veja, porque problemas, a editora abriu e tal. O Augusto Nunes também. Anunciou que o Augusto também está saindo para assumir a diretoria de redação do Estadão. Eu vou ficar sozinha, então, é isso aqui. É, eu acho... E vão dizer que a culpa é minha ainda. De jeito nenhum. Trouxe aquela loira lá, foi embora o Sete, foi embora o Augusto... Todo mundo está indo embora. O que eu acho que é o último lugar que o Augusto gostaria de ir hoje em dia seria... Com certeza. Assumir a diretoria do Estadão, do qual ele foi diretor no período mais brilhante do jornal. E tem outra... No mesmo boato, incluía outras pessoas que estariam saindo também, um para lá, outro para cá. É invenção pura, quer dizer, e não é diferente. A gente, a gente está acostumado, né, Joyce, ameaça de morte, xingamento, ofensa, mentira. Existe um segmento aí de militantes pagos, remunerados, que fazem o diabo nas redes sociais e não é de hoje. Desde o começo do meu blog, começou em setembro de 2010, desde o começo do cientismo. Você que é muito experiente, tem o seu blog ainda, mas tinha um blog, quando você estava em Curitiba, super movimentado, enorme. É, hoje eu fico na minha fanpage, porque... Você sabe muito bem disso. TV e fanpage, não, é uma loucura, ameaça de morte. Não, já invadiram a minha casa. É uma coisa assim, você chegar em casa e ver tudo revirado, né, com um recado claro de que, olha, eu passei por aqui, eu sei onde você mora. É, você teve. E aí eu fui para o ar e falei, eu vou dar nome, sobrenome. Pois é, você é danada. Eu, felizmente, não invadiram a minha casa ainda, mas quase o resto tudo já veio. É. E dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou vendido para não sei quem, que eu faço jogo não sei do que. Eu não faço jogo de ninguém, pô. Eu sou um jornalista independente. Agora, eu sou um jornalista independente com opinião. Lógico. Eu tenho um lado, né, eu não sou mais um jornalista, eu não faço mais reportagem. Eu estou fazendo jornalismo de opinião, escrevendo e dizendo o que eu penso. Isso é absolutamente legítimo no mundo inteiro. Eu não sou, eu não quero me comparar a isso, mas alguém exigiria que um Paulo Francis fosse imparcial ou queriam ler e ouvir o que ele tinha a dizer. E como tantos outros, né? Eu não sou um Paulo Francis, não quero ser um Paulo Francis, mas assim, eu estou aqui fazendo jornalismo de opinião. As pessoas, então, você não falou de tal coisa, você não foi isento. Eu não sou isento. Eu não sou isento. Eu estou do lado do Estado de Direito, da democracia, da liberdade de imprensa, dos direitos civis. Eu sou a favor do capitalismo, sou a favor de um Estado enxuto, sou a favor de um alinhamento do Brasil com o Ocidente e por aí vai. Então, eu não sou isento. Eu não sou neutro. Eu tenho uma opinião. E essa opinião que a Veja contratou cinco anos atrás para eu expressar aqui. Aqui a gente tem o lado. Exato. Como você faz também. Você recebe todo tipo de xingamento, de coisa de barbaridade pelas coisas que você diz aqui. É o preço que a gente paga. Mas essa gente, podia ter outra coisa para fazer, são mal amados, né? É gente que não tem o que fazer, que não tem gente que não tem de quem gostar. Gente que não tem, enfim, gente que é desprezível, pequena, né? É, eu tenho agora, enquanto a gente ficou aqui, participações, né? Chegando uma atrás da outra. Olha, o Belmarques diz, olha, eu fico feliz pelo sete procurar aproveitar a vida, mas fico triste por ele estar indo embora. Eu também. Eu também, Belmarques. A gente tem aqui a Nilza, a gente tem aqui a Zilda, a gente tem um monte de gente dizendo fica a sete, vai não, vai não, fica a sete, olha só, gente. E não vou falar mais disso. Tô tenso. Tem gente. Eu tô tenso, eu não gosto desse assunto, é muito chato o sete. A gente pode falar um pouquinho mal de coisas erradas. Vamos voltar a falar mal de coisas erradas? Vamos, vamos. Pra não ficar... Olha, gente, pra fechar, o ministro Teori Zavascki... Ah, Teori, tu não se emenda, né? O ministro não se emenda, não tem jeito, não. Depois que ele deixou o Renato Duque aí, leve, leve, solto, sabe o que ele fez agora? Agora, Gorinha, ele pegou e arquivou o pedido do PPS, pra que Dilma seja investigada. Já arquivou? Já arquivou. Ah, que coisa, hein? Não sei como é que fica a questão dos outros partidos, né? Se vai dar uma continuidade por conta dos outros partidos, vai usar a mesma coisa. Morreu o assunto. Inês é morta. Morreu o assunto. Então, seu ministro disse que a petição de agravo regimental é apócrifa e sequer indica quem seria o possível subscritor. Eu vou dizer quem é, ministro. É o PPS, presidente Rubens Bueno. É só ler lá, pega lá assim, ó, lê no final da petição, tem um nome assinado, né? E os advogados do PPS, eu posso dar o endereço pro senhor. É fácil encontrar, não é difícil. Tem telefone, endereço, eu posso dar o telefone celular do advogado. Não fica muito difícil o senhor encontrar, não. Mas o Teori Zavascki, em geral, ele é uma mãe, né? Ele é que manteve o Renato Duque soltinho, leve, leve e solto, enquanto os operadores do PP e do PMDB estavam atrás das grades. E aqui, eu não estou dizendo, quer dizer, eu estou dizendo, eu acho que todos tinham que estar atrás das grades. Mas se a corte maior desse país entendeu que Renato Duque tinha que estar livre, então os outros também teriam que ter que ganhar a liberdade. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, no direito. Eu não entendi até agora. Eu até estudei direito, fui até um bom aluno, não entendi nada, viu? Nem você, ninguém. Eu emborreci, eu emborreci nesses anos todos, emborreci. Deve ser por isso. Barbaridade. Daniela, vai fundo, Ricardo, missão cumprida. Um beijo. Manda aqui a Daniela Omairi para você. Obrigada, viu, Daniela? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, depois desse recado aí do Ricardo Sete, mas calma, ele ainda vai ter algumas participações. Eu vou explorar ele bastante ainda, não é assim? Não bate na folga, não, entendeu? A loira aqui é brava. Tem quase 50 dias ainda de trabalho. Vai trabalhar muito. Agora você vai ver, nos próximos 50 dias, todo dia, aqui em Teveja. É só chamar. Obrigada, Sete. Obrigado você, querida. Boa sorte. Gente, aqui em Teveja, tvdveja.com, programação não para, você já sabe, e já, já a gente se vê. Amanhã tem Giroveja exclusivo com os nossos colunistas e com a participação de Ricardo Sete. E às 11 da manhã tem no Alvo comigo e o tempo todo. É só você procurar ali em Teveja mais vídeos e pronto. Você vai achar mais de mil vídeos que foram produzidos aí nos últimos meses. e pode assistir à vontade. Haja tempo, hein? Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau. Tchau.